Fala galera, ó quem chegou aqui hein, vou mostrar pra vocês Carbox Da 636 2020 Vou postar pra vocês aí em seguida o vídeo com os resultados, tá? A galera que deu os palpites lá na caixinha A gente tem tudo guardadinho aqui Não lembro agora quantos ganhadores tiveram, mas teve mais de um Vou levantar direitinho pra poder mandar a máscara pra galera Beleza? Vê os próximos stories aí que eu vou colocar o vídeo do pessoal da Carbox Divulgando o resultado dela que foi Do caralho Ó, detalhes, tá? Tem equalização O negócio ficou top Deixou os gringos falando aí De longe hein Beleza galera? Segue os caras lá E eu vou postar o vídeo deles aí na sequência Aí galera, conforme combinado aí Segue os resultados da 636 2020 Moto do pessoal lá do Sagui Da MR Motobox Se liga como é que ficou Ó, temos aqui Potência motor 126.04 Foi pra 135.38 E a potência que é essa Aqui é uma potência estimada, né? Que é medido mesmo na roda Foi de 118.24 Pra 128.13 Foram 10 cavalos Que a moto ganhou aí Beleza? 10 cavalos Falou galera? 10 cavalinho Galera, vocês viram aí, né? 10 cavalos Na roda Que é o que vale, né? A potência do motor Dos dinamômetros lá É uma potência estimada, né? Então a potência real É a medida na roda Deu aí de 118 Pra 128 O mais legal também É... Não é só analisar o pico da potência, né? O máximo que ele deu É toda a curva Se vocês voltarem Nos stories anteriores aí Dá pra ver o gráfico O gráfico todinho Do escape É acima do original Então não deu nenhum buraco Ele corrigiu todas as variações Que o próprio original dá Então, meu Ficou animal A moto ganha em Todas as faixas de giro Retomada Aceleração Final É... E um outro negócio Que é legal Que muita gente não dá atenção Que faz muita diferença É a potência média Não é nem a potência máxima O tempo de prova Que você faz no dinamômetro Que é ali dos 4.000 RPM Aos 16 e uns quebrados Que é onde corta a 636 Esse tempo de prova Também diz muita coisa Então se você começou A acelerar a moto A 4.000 RPM De quarta marcha Com escape original O Gerão Vai soltar um vídeo aí Dizendo isso Mas acho que dava 5 pontos Alguma coisa Segundos 5.1 5.2 Ele falou lá pra mim E... Com escape Baixou pra 4.6 4.7 Então imagina Cada saída de curva Que você enfiar a mão Você tá ganhando aí Quase um segundo Do baixo giro Até o alto Que não é Exatamente Esses valores Mas A grosso modo é isso Então Numa pista Numa volta Quantas vezes Você não tem uma saída de curva Que essa aceleração Mais rápida Vai te dar um Puta de um ganho aí Tá E um outro Um outro negócio Muito legal também Que ele conseguiu fazer Nesse escape A gente é um pouco mais técnico Quem conhece Vai entender fácil Mas Vai a grosso modo A moto não Não ficou ruim De mistura de combustível Muitos escapes A gente coloca O escape full A moto fica pobre A moto dá falta Tanto é que tem aquela Aquela coisa Que não é uma lenda É um fato Mas De moto Quando você coloca full A moto pode ser Que fique pobre Você precisa fazer um remap Pra corrigir Essa deficiência de combustível E tal O Rogerão conseguiu Fazer um esquema De equalização Dos tubos Ali do escape Contra a pressão Fazendo um esquema Na ponteira Aí é o segredo Dele lá Mas que ele conseguiu Com essa Pressurização Do escape Não perder mistura Que tem um ponto Em que as duas válvulas De admissão e escape Ficam abertas ao mesmo tempo Se você tem muito fluxo Perde combustível junto Isso é normal Ele conseguiu fazer Um esquema lá Que você perde pouco Então Se você olhar A leitura da sonda Da sonda lambda No dinamômetro dele Lá A original E agora com full Ficou perfeita Então a moto Não está dando falta Não está pobre Claro Se fizer um remap Vai melhorar Você consegue ganhar Um monte de coisa Com remap E a gente vai fazer Lá no Viana E vai melhorar Vai melhorar mais Temos aí Temos duas CBRs Também Temos R3 Temos minha Twisterzinha Tudo carbox E tudo Porque está dando resultado Não é porque ele é brother É parceiro Porque o negócio é bom Entendeu? E é isso galera Vou levantar os caras Que ganharam máscara aqui Para mandar a máscara para vocês Beleza? Valeu Abraço Abraço